Palpites da NBA! Eu bem que avisei que se os jogadores de rotação do Miami Heat decidissem aparecer à série, ia ficar pegada. E no jogo 2, Miami Heat ganhou a partida fora de casa. E hoje vai vir para o jogo 3 para jogar em casa, podendo tomar a dianteira na série, podendo abrir um 2x1 para cima no Devernuggets. Muita gente estava achando que ia ser fácil para o Devernuggets. Miami Heat veio para provar que não. E vamos lá então analisar esse jogo 3. Rapaziada, um jogo difícil para o Devernuggets. O Miami Heat teve muitos bons ajustes no jogo 2. Principalmente, aqui falando de ajustes mesmo, o Jimmy Butler começou a marcar muito mais o Jamal Murray. Foi uma mudança importante. E além disso, o Kevin Love como titular, para ajudar a marcação nos jogadores mais altos do Devernuggets, o Nikola Jokic, para ajudar a marcação também no Aaron Gordon. Então, os ajustes defensivos do Miami Heat foram muito bons, mas mesmo com esses ajustes, o Dever teve no controle a maior parte do jogo 2, né rapaziada? É bom lembrar isso. Jogo 2 aí, o Dever controlou quase que até o último quarto, mas o Miami nunca deixou o Dever disparar muito. Sempre estava ali buscando brigar, mordendo ali o pé, né? E acabou conseguindo virar a partida no último jogo. Fez uma boa partida no jogo 4. Hoje, para esse jogo 3 aqui, o Tyler Hero, é possível que ele volte para o Miami Heat, mas não é certeza ainda. Então, a gente vai ter que ficar de olho. Seria uma boa arma aí para acrescentar nessa ofensiva do Miami, para ele voltar a pegar o ritmo aí, mesmo que não jogue muitos minutos. Então, vamos ter que ficar de olho aí. Eu acredito que, para hoje, o Miami Heat jogando em casa vai ter a vantagem, rapaziada. Além de jogar em casa, rapaziada, o Miami Heat aí pode ter pegado o Dever de surpresa com essas mudanças e acredito que o Dever aí vai ter que trabalhar um pouco mais para conseguir responder a altura, né? Vai ter que dar a vida nessa partida. Então, vamos ficar de olho. Eu acho que é uma partida equilibradíssima, mas que o Miami Heat tem uma pequena vantagem. Então, vamos aproveitar aí do handicap, né rapaziada? Sempre pegar aí, usar o handicap para garantir um pouco mais de segurança nas apostas, mas hoje eu vou de Miami Heat. Deixa o like e se inscreve se gostou do vídeo, que ajuda muito, rapaziada. Tem o link aqui embaixo do LendasBet e as odds também estão aqui embaixo para a gente aproveitar lá no Lendas. Muita coisa boa. E, além disso, confere esse videozinho aqui do lado, que ajuda muito o canal a continuar. Vou estar trazendo aí um vídeo sobre o Jimmy Butler na semana que vem, provavelmente. Eu agradeço se vocês puderem ajudar. Eu sou o Gabriel do Insônia, mas isso você já sabe. E eu fui!